E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E agora sei que atacou, mas ao invés de me atacar do outro round reclamou, não tô entendendo, o seu talento tá ausente, ao invés de fala do passado, conserte isso no presente, pra ver que eu não sou igual D'Artagnan, eu resolvo as perdas hoje, freestyleiro no amanhã, se fosse amanhã, eu sou verdadeiro, D'Artagnan ficou em quarto, te matei com três rimas, três moqueteiros. Vou te explicar um conceito pra se tornar um campeão, time que tá ganhando não faz a substituição, por isso que eu reclamei, porque os moleque é liso, rima melhor você e corre atrás do prejuízo. Você tá vendo? Você não tá vendo? Por isso que agora meu parceiro de talento tá devendo, cê não entendeu que cê fiz copaco, faça a substituição, porque eu sou técnico e confio no meu taco. Demorou, só que agora cê já vai perder, com certeza sabe que cê não tem pra desenvolver, bota o seu terno e vê se cê entra na prorroga, fica de técnico, jogador, técnico não joga. Mas opina, por isso é professor, se cê não entender isso ainda é estrelinha e sente dor, só que meu time é foda, então deixa eu explicar, as rimas que tão no banco são melhor que a titular. Demorou, pode falar isso, é o que cê acha, só que seu pensamento é trancado dentro da caixa, ele é um professor, só que ele não é ligeiro, pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro. O rendimento em rimas verdadeiras, jogo descalço pisando na lama, imagino o que eu faço se tem uma chuteira, cê vai ter que me entender, por isso que agora meu mano eu causei uma ferida, no pé eu uso uma mercurial colorida, enquanto eu apago a cor da sua vida. Tá, ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento, usa uma cara só, não tem como você ser da Varza e ser o Mbappé ao mesmo tempo, vou te falar é assim que vai ficar, tá ligado que eu vim lá da periferia, com muita sabedoria, eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria. Cê acha que o Mbappé veio de onde, por isso que agora tua casa cai, só tem um jeito de não ser da Varza e ser o Mbappé, se o nome do empresário for meu pai, que é o seu caso já de você é o Neymar, por isso que seu rap não repercutiu, traz a copa lá pra nós, opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu. Eu nem cortei o Pela Saco, já caiu na realidade, é assim que vai ficar, tá ligado pai, que agora eu já tinha ronco, fala do Neymar, enquanto ele tá caindo, cê não caiu no campo, enquanto ainda tá no peito. Eu jamais, eu não vou ser o Mbappé, não mudei de personagem, digo pra você, eu faço uma rima muito louca, que eu garanto que nesse show no teu corpo agora eu vou estender, você vai ter de me entender, por isso que agora na copa eu tô rimando, eu tô jogando igual Vinicius Jr., enquanto cê reclama eu continuo bailando. Que bosta, tá ligado? Essa daqui é a Levis QMC, mas você sabe que eu sou no tanque, era a rainha do Tio Lala, agora não tá nem no ranking. Eu sou o rima na levada, só que antes eu passei oito meses na temporada, então você me respeita, agora prepara, me subestimone, agora vai tomar na cara. Você é rei do tanque, agora é bala, quem é o rei do tanque perto da rainha do Tio Lala? Essa daqui é prospero, você que falou que ia levar de dois a zero, aí meu parceiro. Deixa ela rimar, ai caralho, o bicho não sabe contar. Marinha do Tio Lala, você tá de gracinha, olhando pra você, eu prefiro a Nevilzinha. Prefiro a Nevilzinha, essa é pra você ter, mas fala aí qual que é a mina que representa a CP, cê quer a Nevilzinha? Ou seu chacota, vai você ir a Nevilzinha, que eu busco a R.J. Aí, deixa eu falar, como é que é, você sabe que agora você vai voltar de ré, qual a mina que representa? Então aprenda, não tem você, tem a Niski, também tem a Ravena. Eu disse aqui, que tinha medo desse leve, até a Ravena fala que é carro chefe, tem várias mina, parceiro. Agora some, e lá do R.J. é só o Nevilzinha, não o Johnny. É só o Nevilzinha, não o Johnny, tô tranquilão, tô bem com o mano representando essa geração. Porque cê sabe, mano, que eu sou sagaz, eu já tô nessa geração há 10 anos atrás. A deita nos atrás, esse cão é gado e de 10 anos, a caixa de piada aposentado. Ainda que é a vida, aqui na moral, você não é meu rival, e sim quem tá no nacional. E aí, rapaziada, aqui tá assistindo, mas aí, tudo respeito, tu reclama, vocês tão na live. Se vocês achassem que o bagulho não tava bom, cê saia de casa e colava pra passar uma vibe. O meu bagulho é mais ou menos assim, esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado. Não gostou, vem aqui, faz melhor, não critica. Quem fala na net e não faz aquilo, a chama de prato. E aí, rapaziada, perdoa a vacilação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele, não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver apanhando ao vivo, seus arrombados, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro cado. Ele rimou mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prato tá pagando o seu cabelo? Não, o prato tá te dando um coro, e você tá achando que cê é o apavoro. Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala, mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. Então eu quero ver você pagar meu nome aqui, porque cê sabe, e eu sempre não faço fim. Cê sabe, eu rimo no momento, e pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento. Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você, que é um vacilão. Não arruma nada, eu nunca é peso pesado, é pesadão. E esse que é pesadão, coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô, você que, ah caralho, cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo, que é da periferia. Que ele é um big, mas que cê é um big batifaria. Mas o poder, rapaz, façam assim. Você foi levantar, pai no banheiro, começou a dar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem empolga, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro. Mentira, esse é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real. Não existe acerto e preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. Isso é mentira sua. Tá ligado que cê não é nenhum nerd. Você que foi na frente. Mas caso o avião batisse, seu peso serviu de ervete. O ervete sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mais feio, morre primeiro e ser eterno. Falou que cê morrer primeiro, por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou que primeiro é morrer, mas veio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, desde eu falava a você como é que é a cena. Seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava que inveja, pus silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Cê vai pra vala, carreira solo. Nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Charly do bloco, sabota do clube. E hoje eu te mato, separa do canão. Vai rolar, pega o canão, não. Não faz, nunca põe o retorno. Fuma no um dos clientes, não rolê. Você não tá animado, nem a correria. E deixa no seu ombro. Você falou de mala. Você tá de gracinha. Maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. E não vejo. Você acha que é o gangueiro, eu sou o ping bagunceiro. É verdade camarada, lambrança já tá no hip-hop de miliano. Tem do DMC que paga de agressão de mulheres, amigo, faça um plano. E isso é o tempo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de vermelha. Você apoia a lambrança, então sou o Vênia, te limpei com flor e pesa. Quem é o Gris de Minas toma já de quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso Nós amassamos, mano, é já de quatro rimas Oh, 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 oh Aquela refém é nós sabe, mas nós arrebaça Vamos mandar mais as rimas Eles querem curtir o clima Nós sabe fazer o show Negócio não vem pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Tu são pra mais de 100% Sempre com você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado, tô rimando mais que você Tá ligado, a rosa vai tentar Tá ligado que não fala Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por quê? Você não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licência É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na vaga Nem pauta Nem põe jogar bola Você falou bem, vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento Do seu dente Ai O seu estudo Enquanto eu fazia Acima da boca Já nasceu outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espalha esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não me louqueça Eu quero ver depois o altario Até essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você foi amassado Meu mano Sabe que agora Eu sou sacai Falou um monte de bagulho Mas já vi que o neve cai Oh Você quer falar do grande meu mano Só que você sabe Que você é muito sacado Improvisado Você quer falar do cara Não você é ligado Você sabe que você vai se amassar Então espera Meu mano Sabe agora Que você vai ficar pegado Só na hora do grande Porque eu seja o pix Pro jurado Oh 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 Oh